Música Meu nome é Gabriel Machado, eu sou professor, sou formado em letras, mestre em sociologia, tenho 40 anos e eu me reconheço como um homem negro e gay. Enfrentar o racismo e a LGBTfobia é um desafio duplo para milhões de pessoas no Brasil. A população negra é vítima da metade das ocorrências de violência contra gays, travestis e transexuais no país. Geralmente nós somos muito tolhidos, porque geralmente nós somos criados para representar um ideal de heteronormatividade. Então temos que performar justamente como uma pessoa máscula, como uma pessoa viril. E quando essas expressões a gente começa a realmente entender e compreender como são as nossas sexualidades, como são as nossas identidades de gênero, e isso realmente está sendo atravessado por uma questão racial, nós esbarramos geralmente dentro de uma sociedade, dentro de lugares onde realmente são colocados como subalternidade. A relação entre o racismo e a LGBTfobia foi investigada pelo policial militar Tiago Damasceno, no mestrado em Ciências Sociais na Universidade Federal de Sergipe. Tudo começou no curso de psicologia, que eu tive interesse em fazer o meu TCC com a temática relacionando o preconceito de policiais hétero contra policiais homossexuais. Eu vim percebendo que esse preconceito quanto à homofobia era bem menor as consequências do que o que o racismo vem trazendo. Então eu presenciei o racismo dentro da corporação, o racismo partindo da corporação, e o racismo também partindo da sociedade para com o policial negro. Então, ia assistindo também um documentário de Audrey Lorde, que ela é uma feminista negra, onde trazia essa questão do racismo e perpassando pela orientação sexual, onde eu fui percebendo que na condição de policial militar e também membro da RENOSP, que é a Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBTQIA+, onde a gente busca lutar contra a LGBTfobia e precisávamos inserir a interseccionalidade na nossa luta. A experiência como militar levou Tiago a buscar respostas sobre o que é um sujeito interseccional. Para isso, ele entrevistou pessoas que se autodeclararam negras e LGBTs e fez pesquisas documentais sobre políticas públicas e movimentos sociais para identificar as principais ações e problemas nessas populações. O negro gay, ele é duas vezes sem zala, né? Ele sofre preconceito e discriminação por conta das atividades racistas e também LGBTfóbicas. Isso, ele sofre o racismo dentro da comunidade LGBT e muitas vezes sofre LGBTfobia na população negra. Nos movimentos sociais tradicionais, a gente vem percebendo esse apagamento, essa invisibilidade das demandas dessas pessoas quanto às lutas sociais. Então, o negro gay, no movimento LGBT, ele não é atendido por sofrer racismo. No movimento negro, muitas vezes sofre LGBTfobia e ele também não é atendido. Uma pesquisa do Tiago é importante, entre outros motivos, porque ela se distingue por essa abordagem inovadora, ela se distingue por essa abordagem que nós julgamos promissora, que é pensar não a questão negra dissociada no que diz respeito à experiência dessas pessoas, essa experiência negra não dissociada dessa sua experiência no campo da sexualidade. E aí a gente veio percebendo que novos movimentos sociais estão surgindo, os movimentos afro LGBTs que são protagonizados pelos negros gays. E é o que a gente vem estudando agora no doutorado, eu junto com o professor Petrone. Não só essa questão dos movimentos, mas pela falta de luta dos movimentos em representar o negro homossexual, acaba eles também sendo invisibilizados nas políticas públicas. E aí a gente veio percebendo que durante a pandemia, essa problemática se aprofundou aos sujeitos interseccionais. São aqueles que acumulam vulnerabilidades sociais. Com o aumento no número de denúncias de crimes de racismo contra a população LGBTQIA+, no Brasil nos últimos anos, novas políticas de enfrentamento contra as violências de gênero e de raça são necessárias. É justamente por isso que Tiago Damasceno resolveu transformar a sua dissertação em livro. A pesquisa é uma das finalistas do concurso de teses e dissertações da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. Essas pesquisas sobre as relações raciais não podem mais negligenciar essa identidade específica de algumas pessoas negras que diz respeito à sua orientação sexual. Como é que a gente vai ter referências para discutir as vivências e permanências de pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, principalmente pessoas trans dentro do ensino superior, se a gente realmente não discute isso desde cedo dentro de uma educação voltada para questionar e para entender quais são os gêneros e quais são as sexualidades que estão na nossa sociedade, mas muito melhor. Como é que nós, professores, que somos negros, que somos gays, que somos travestis, lésbicas, como é que nós vamos nos reconhecer como profissionais e, posteriormente, como vamos lecionar para aqueles outros e cuidar também da educação daqueles que são também pessoas que estão olhando para nós como referências.